Uma flor linda, que morava num palácio lindo, maravilhoso, e todos a invejavam, cuidada pelas próprias mãos da rainha. Até que um dia, uma guerra sombria atacou o palácio e a flor foi roubada. A flor foi tirada por um soldado e jogada num longo deserto. Abandonada, chorava todos os dias, desesperada a falta das outras flores, e logo via que ia minguar e morrer. Os dias foram passando, a flor entristecendo, a flor murchando, a flor secando, e nada de chuva para poder reviver. Ninguém passava por lá. Naquele deserto ares e vazio, só a tristeza infundava em sua mente, e ela dizia, vou morrer se não chover brevemente. Meu Deus, o que farei? Tudo pra ela era sofrimento e dor. Um belo dia, o vento passou por ali e disse, ô linda flor, que fazes aí? E ela disse, estou aqui quase morrendo, e ninguém para me poder ajudar. E o vento disse, não, meu, calma, tranquila. Já, já, meu primo vem e te salva. E ela disse, quem é teu primo? E o vento sorridente disse, ha, 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 ha. Meu primo, é a chuva, menina. Aguarda que ele vem te socorrer. E assim os dias foram passando, 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 e nada da chuva chegar. Um dia, bem longe, a pequena flor escutou um barulho. Um barulho de raios e trovões era a chuva que vinha para lhe socorrer. E ela ficou toda contente, toda feliz, esperando a chuva chegar. E ela veio e molhou toda a terra. Ah, aquela noite foi a melhor noite para a pequena flor do deserto. Ela sentiu a vida reviver dentro de si. E os dias se passaram, e a flor começou a ter vida novamente. Começou a nascer de novo dentro dela a vontade de estar novamente em palácio. Então, um belo dia, a carruagem passou por ali, desceu dentro dela uma raiva, e disse, que flor linda no meio do deserto. E a pegou, e levou novamente para o seu reino. Onde ali a flor se misturou com outras, e viveu feliz para sempre. Talvez você esteja nessa mesma situação, vivendo como uma flor abandonada, triste e jogada no meio do deserto. Mas não se esqueça, a chuva vai vir para te socorrer. Alguém vai te encontrar, e você vai ser feliz de novo. Nunca perca as esperanças. Creia! Um novo tempo vai surgir no teu deserto.